Salve, salve galerinha, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, é galera, você que está atrás aí, eu procurando comprar um fone de ouvido, eu vou te apresentar um fone de ouvido aqui da marca Lenovo, é um fone muito bacana, é um fone que tem muitos comentários positivos acerca deste fone e eu creio que você não vai se decepcionar, ele é o Lenovo GM2 Pro, o nome, né, a configuração deste aparelho, deste fone de ouvido é o Lenovo GM2 Pro, como vocês sabem, né, ele é um fone sem fio, né, via Bluetooth, é um fone muito legal mesmo, muito legal aí para quem gosta aí de games, né, de jogar games, inclusive ele tem assim uma resposta muito rápido, né, muito rápido em relação aí à conexão aí com o celular, né, se você estiver jogando aí, ok galera? Então ele está custando no momento R$ 26,99, galera, está muito barato este fone de ouvido, ele tem também um preço de R$ 31,00, tem vários preços aqui deste fone, eu encontrei aqui ele bem barato por R$ 26,00 e o frete vai ficar grátis, galera, né, o frete aí, o frete vai ficar grátis para você aí, então é um fone muito legal e agora nós vamos ver aqui os comentários, né, das pessoas que compraram, é o que eu mais gosto de ver, de ler, são os comentários das pessoas que adquiriram, né, este fone de ouvido, ele tem aí nas cores branco e preto, né, pessoas aqui estão dizendo aqui que o fone é muito bom, né, fone de ouvido muito bom em relação ao preço de qualidade, eles têm um som muito bom para o custo, né, e eu uso mais do que qualquer coisa para jogar com interruptor Nintendo e ativar do modo de jogo, né, então essa pessoa aqui está usando para jogos, olha só galera, que beleza, muito bom, muito legal mesmo, eu gostei bastante, né, deste fone, aqui ele na cor preto, né, fone de extrema qualidade, só recebo elogios ao produto, né, então, aqui deve ser um gringo, traduziu aqui um pouco estranho, mas quer dizer que só tem elogios para fazer em relação ao fone de ouvido, é muito bom e é original, é da marca Lenovo e todos sabem que a Lenovo só fabrica, né, produtos assim de qualidade, então, fone muito legal, aqui a pessoa está falando da bateria, né, eu vi vídeos também de pessoas que estavam aí falando da bateria, que durava bem mesmo, né, testamos e de início a bateria dura um bom tempo, então, aqui o comprador está falando que a bateria é bem bacana mesmo, então, tá aí galera, mais um fone, vários vendedores, né, já compraram, vários vendedores estão falando bem deste aparelho, deste fone de ouvido, então, fica aí, ok, é, você que tem interesse de comprar um fone de ouvido, aqui tem um vídeo, né, dele, né, vamos ver aqui este vídeo, não passa muita coisa, mas é a caixa, né, olha só, então ele vem desta forma, vem bem, é, bem assim, vamos dizer, embalado, é uma caixa bonita, inclusive, a caixa aqui do fone também, que é uma caixa tipo de plástico, né, ele é também tipo C, né, vale lembrar que já é bem moderno a entrada aí, a entrada para carregamento, então, isso é muito legal também, então, tá aí galera, mais um vídeo, se inscreve aí no canal, fui!